A Seleção Brasileira Feminina de Handball se prepara para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, mas desta vez elas contaram com um reforço importante. A Seleção Feminina da Noruega, bicampeã olímpica, está em terras brasileiras. Veio treinar e participar do desafio das campeãs, dois amistosos com a Seleção Brasileira. Estamos muito felizes que nós conseguimos fechar com a Noruega, treinar junto com elas e acabar com dois Jogos em São Paulo. Então serve para a preparação para Toronto, serve para o Mundial na Dinamarca e também serve para a Olimpíada no ano que vem. A Seleção Brasileira, quatro vezes campeã em Jogos Pan-Americanos, conquistou em maio deste ano o Campeonato Pan-Americano Feminino de Handball pela nona vez. Terceiro título seguido, iniciou o ano bem, mas agora é aproveitar o momento para treinar e se preparar para os próximos desafios. Não é sempre que a gente pode se reunir, são poucos momentos. Então quando é uma semana que nós ficamos juntas, tem que aproveitar cada segundo, cada situação. O técnico da Seleção Feminina de Handball da Noruega, Turi, fala da importância de treinar com a Seleção Brasileira. Ele diz que a equipe do Brasil é uma das mais fortes do mundo atualmente e jogar com ela eleva o nível das jogadoras da Noruega. A Seleção Brasileira Feminina de Handball está de olho nas norueguesas. Afinal, foram elas que eliminaram as brasileiras nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Sabemos que Noruega é Noruega. Noruega tem tradição, Noruega tem o handball na veia e nós estamos fazendo esses avistosos justamente por isso, para estar estudando elas e elas também estão nos estudando. Mas se acontecer em 2016, se bater de frente, acredito que nós vamos estar bem mais preparadas. Acabaram com o nosso sonho nas quartas de final, mas 2016 está chegando. Hora de mostrar que muita coisa mudou de lá para cá e que desta vez, nos Jogos do Rio, tudo pode ser diferente. A gente evoluiu muito já desde 2012, inclusive aquele jogo ajudou a gente bastante, acabou que a gente aprendeu muito com aquele jogo. Eu espero que num próximo confronto a gente ganhe delas, a gente está trabalhando para isso. Com a ajudinha da torcida brasileira, quem sabe não vem um tão sonhado ouro olímpico, é o que está faltando. É maravilhoso estar tendo essa oportunidade de estar jogando uma Olimpíada no Brasil, estar fazendo essa preparação aqui no Rio de Janeiro para já estar pegando esse clima, que é maravilhoso, um clima quente, com o sol, com essa praia maravilhosa. E nas Olimpíadas aí está bloqueando um pouco, que é a cidade maravilhosa, porém o que importa é que dentro da quadra é com tudo fechado. Não posso garantir, mas eu garanto que nós vamos fazer tudo o que é possível para conseguir a primeira medalha do handball para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho